Vocês estão vendo aí uma fração, né? 1 dividido para 2, beleza? Eu quero agora transformar isso daí para número decimal. Como é que eu faço? Eu faço essa divisão. De 1 por 2, beleza? Fazendo essa divisão aí não tem como, né? Eu tenho que acrescentar o 0 aqui e 0 e vírgula no resultado. Certo? 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Beleza? Então, o 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Ou meio, né? É a mesma coisa. Agora, bora ver outro exemplo. Se fosse 3 quartos, como é que ia ficar em número decimal? Primeiro, tu divide. Tá? Não tem como, né? Porque o 4 é muito maior. Então, vai ficar o 0 aqui e 0 vírgula no resultado. Beleza? Fazendo 30 dividido para 4, isso vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar em 30, resta 2. Certo? Ainda tem como dividir. Põe o 0 aqui. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Tá? Então, o 3 quartos pode ser escrito como 0,75. Tá? É assim que se transforma o número fracionário em decimal. Eu quero transformar para a fração. Como é que fica? Quantos números tem após a vírgula? 1. Então, vai ser dividido por 10. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que isso. A vírgula está aqui atrás. Como eu estou dividindo, vai correr uma casa apenas. Então, vai parar entre os dois 5. A vírgula, entenderam? Por isso que forma 5,5 aqui. Mas isso aqui é em forma decimal. E isso aqui é em forma de fração. Mesma coisa se fosse assim. Se fosse assim. Como é que ficaria? Ficaria assim. 555 dividido para 100. A vírgula está aqui. Ela vai andar duas casas para a esquerda. Então, ela vai parar bem aqui. Exatamente como estava. Tá? É assim que se transforma o número decimal para a fração. Tá bom? Tchau. Tchau.